Quando Jesus recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão para mim, Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, mas recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão, Quando recebeu a sua mão para mim, Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, pode receber a sua mão para mim, Eu era pobre e perdido, sem Jesus, Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, mas recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão, Eu era pobre e perdido, sem Jesus, sem Jesus, mas recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão, Eu era pobre e perdido, sem Jesus, mas recebeu a sua mão, quando recebeu a sua mão, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL